Você conheceu? Não reconheceu? Não reconheci. Só quando ele tirou a peruca. Caramba, então faz uma vez. Do que sem graça, eu pensei que fosse um argentino, que é um maluco. Do que sem graça, eu percebi o maluco do início, cara. Um argentino maluco. Exatamente. Eu me pegava. Eu não acredito, cara. Agora, o maior susto levou quando o cachorro. Tu bagou, gente. Um grito atrás de você. O cachorro que defendeu. É, o cachorro que defendeu ele, cara. Minha mulher é comparto, né? Minha mulher estava lá. Ela estava lá, ela estava ansiosa lá, cara. Até a gente... Aí quando eu vim embora... Liga do fixo lá pra casa. Aí ela ligou. Não, deixa. É que eu estou ligando do fixo. Aí ela...